Oi, meu nome é Vitória. Oi, eu sou o João. Sou enfermeira, uma completa partidária por livros. Eu sou advogado, diferente da Vitória, não sou partidário por livros, mas eu amo conhecimento. É por isso que eu estudo, é por isso que eu leio. E pensando nisso, nós decidimos montar esse podcast com o objetivo de levar o conhecimento que estão nos livros para o maior número de pessoas. Então, arca a pasta. O livro dessa semana, então, é o Sem Esforço. Ele é escrito pelo autor, eu tenho um pouco de dificuldade com o nome desse cara, que é o Greg McKeown, não sei se é assim exatamente que fala. Ele é inglesa, atualmente ele é cidadão americano, mas ele nasceu na Inglaterra, atualmente ele mora na Califórnia com a família. Ele é formado em Jornalismo e Comunicação pela Young University, não me lembro certo o nome. Depois ele fez o MBA em Business pela Stanford, então é um cara gabaritado. Ele é escritor de bestsellers com essencialismo. Mas ele fez em Stanford também. Então tá, talvez seja do personagem que eu estou... É, eu acho que... É, me atrapalhou pra falar do personagem, né? É, é um outro personagem, é o Patrick aqui. Mas ele fez o MBA em Stanford. E ele é um autor, ele é escritor de bestsellers, ele escreveu o essencialismo antes desse aqui, fez sucesso. E aí, devido às consequências do essencialismo, ele trouxe o Sem Esforço. E aí você pergunta, por que vocês não trouxeram o essencialismo? Porque a gente decidiu ler primeiro sem esforço. A gente não ganha esse livro. O essencialismo, a gente gosta de trazer o livro físico, a gente gosta de ler o livro físico. Mas, pode ser que eu esteja em conta disso, porque eu não li o essencialismo. Mas eu não senti falta de lê-lo enquanto eu lia o Sem Esforço. Não sei se as pessoas me deixam minha, mas eu achei os livros bem independentes. Eu acho que tá melhor assim, porque às vezes você tá na livraria, você pega o livro e você não sabe. Porque eu só fui descobrir, eu comentei com você, você aqui vem depois do Sem Esforço, o essencialismo, porque ele fala que isso aqui é uma consequência da vida dele pós o essencialismo, o Sem Esforço, e ele trata da métrica sem esforço. E aí minha pergunta pra você, quais foram as suas primeiras impressões, que eram do livro? Bom, primeiro, a capa dele é muito boa, já chama a atenção, que é justamente vários rabiscos e uma seta, que é bem bastante parecida com a capa do essencialismo, né? Só que o Sem Esforço é um reto. Então isso já chama a atenção numa livraria pra esse livro. E por que eu disse que ela é bem explicativa? É justamente porque o livro, ele trata realmente disso, né? Como a gente faz uma volta enorme pra chegar no mesmo lugar. Então essas foram as minhas primeiras impressões, no sentido de que eu estava assim, curiosa, pra entender o que era esse Sem Esforço. apesar de ser uma coisa simples, né? Pode ser muita coisa. Entendi. Eu, o que me chamou a atenção aqui no livro, e de fato, é toda a narrativa dele em cima de como a gente deve agir, como a gente tem que responder às diferentes situações da vida, né? De forma a fazer com que tudo fique mais simples. Mas você já tinha essa impressão antes de ler o livro? Não. Ah, tá. É que se for primeiras impressões, eu achei que você já sabia. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Tipo, antes de você saber de fato o conceito que o cara traz. Não, não. Não, por ser um livro de autoajuda, que a gente já fala, né? Sem Esforço, dá até pra entender o que ele quer dizer aqui. Mas não de fato, porque se a gente bate o olho aqui, a gente acha que é algo bem superficial. E é quando você lê o livro, você entende que ele tá, não tá falando só de alguma coisa, ele tá falando de todas as áreas da sua vida podem ser facilitadas com apenas uma pergunta. Sim, o que é legal também é que, já entrando no livro, né? De fato, eu gosto muito quando o ator vive o que ele tá falando, né? Que é o caso do Joel que a gente trouxe, é o caso do Brunet. Eles trazem exemplos práticos da vida deles. Eles não tão falando ali porque eles viram que é o mais correto, tanto que eles viveram aquilo. E o Sem Esforço nasce como fruto de experiências que o próprio autor tem depois do essencialismo, né? Porque ele publica, vira um best-seller, só que ele percebe que a rotina dele tá caótica. E o que ele fala no essencialismo é justamente isso, é você fazer as coisas essenciais, as coisas necessárias. E ele acaba fazendo, ele acaba percebendo que, mesmo as coisas essenciais eram muitas pra ele conseguir organizar na vida dele. E ele fala, nossa, que fraude que eu sou. E aí, então, ele desenvolve o Sem Esforço, que ele gostaria de não ter escrito, né? Ele fala que ele queria ficar mais tranquilo, e que uma coisa que incomodava ele é que é porque ele queria dar atenção pra todo mundo que falava do livro. Porque ele entendia a importância que aquilo tinha na vida das pessoas, mas não era pra todo mundo que ele conseguia dar atenção. E aí ele acaba tendo esse sentimento de impostor por escrever sobre isso. Faltando de fato sobre o livro, ele introduzendo que nem tudo na vida tem que ser tão difícil. Aí ele cita, quando a gente interrompeu no começo, ele fala do Patrick. Patrick, vamos brasileirar. O Patrick, ele se formou em Georgetown e fez MBA na Harvard Business School. E entrou para uma empresa importante de finanças seguras. Só que ele trabalhava 80 horas por semana. Ele nunca saía do escritório do chefe, e às vezes parecia que nem sequer saía do escritório. Até que chegou um momento que esse Patrick ficou doente, né? Então, ele está falando que as ações da empresa caíram 97%, e aí a empresa inteira entrou num colapso, inclusive ele, por ser um dos gestores da empresa também, ficou doente mentalmente. Isso levou ele a outros problemas também físicos, por conta da cabeça, né? E aí ele fala aqui, Adoecido pelo estresse, procurou um médico que ele pediu alguns exames. Ele se sentia como o trágico personagem empatador. Um dos cavalos do livro A Revolução dos Bichos e George Orwell. E aí ele trata aqui, enfim, vamos contar passo a passo, né? Mas ele fala que, depois de fazer um tratamento médico, depois de pensar bem, ele pediu demissão dessa empresa, mas ele continuou atuando na área dele como consultor de... Ele era bolsa de seguros e finanças, né? Um consultor financeiro. E hoje em dia, por agir de forma... Trabalha menos e ganha mais do que ele fala. Patrick ganha mais dinheiro do que antes, trabalhando metade das horas. E ele diz assim, nem parece mais trabalho, decolou o próprio Patrick. Porque é a pergunta que ele faz no livro, né? Como eu posso fazer isso ficar mais fácil? É a partir disso que você consegue descobrir de fato o que é o sem esforço. E outra coisa também é que é colocado desde muito novo na nossa cabeça e era algo que eu tinha muito em mente quando eu comecei a ler esse livro, é que tudo que dá bons frutos é necessário muito esforço. E se a gente fala que não é necessário, soa como se nós fôssemos preguiçosos. E, claro, tem coisas que sim, esforço sim, existe. Você precisa dedicar tempo, abrir mão de algumas coisas. Mas isso não significa que você precisa abrir mão de tudo. Às vezes, o que isso pode significar quando você ocupa muito tempo do seu dia fazendo aquilo, não conseguindo aproveitar com a sua família, não conseguindo aproveitar muitas vezes com os seus amigos, isso significa, às vezes, que você tem má gestão de tempo ou você está fazendo as coisas com muito esforço, e que a gente vai discutir isso, de que esse esforço já não está gerando tanto resultado. E é muito legal quando ele fala isso, né? Essa ideia que é pré-concebida, acho que é do coletivo mundial, nem só do coletivo mundial, de que a gente precisa de muito tempo, de muito esforço para conseguir atingir um objetivo. E aí ele vem desmistificando isso, que é algo do Patrick também, né? Ele percebe que trabalhando muito menos, ele está tendo muito mais resultado. Basta fazer o certo. Ele fala, por exemplo, que o burnout não é a medalha de honra. As pessoas falam, eu trabalho muito, eu tive até um burnout. Isso não é motivo para se vangloriar. Na verdade, você trabalha da forma errada. E é aqui que ele separa. O livro Essencialismo, que é o primeiro livro dele, era sobre fazer as coisas certas. E o sem esforço é fazê-las do jeito certo. Sim, exatamente. Que era o que ele estava sentindo, né? Que ele fez as coisas certas, só que ele estava fazendo do jeito certo, porque ele estava conseguindo administrar tudo o que ele estava, o que ele tinha que fazer, na verdade. E aí, na verdade, o que ele fala aqui atrás, que ele fala que a motivação não basta, né? E aí, finaliza esse prefácio do livro assim. A motivação não basta, porque a motivação pode levar a fazer alguma coisa. E aí, me vem aqui na cabeça, muita gente tem motivação e não faz, né? E aí, o livro Essencialismo seria sobre isso. Agora, a gente não leu, né? O que ele está falando aqui. Dá, eu entendi. Dá, eu entendi. É isso. Agora, o sem esforço, você trata para, depois da motivação, depois de ter começado a fazer, você entende como você facilita aquele processo e você faz com que tudo aquilo se torne fácil de fazer. E dá até para fazer... Pode falar. Dá até para fazer um gancho com o livro do Joel, né? Quando ele fala assim, torne as coisas difíceis fáceis e mude sempre. Então, por exemplo, todos os dias eu corro. Mas se eu correr todos os dias na academia, certamente daqui a um tempo isso se torna chato. Então, eu corro um dia na rua, um dia no parque. Assim, não um dia, né? Mas eu digo, tente trocar os ambientes. Até em questão de estudo, eu estudo todo dia na escrivaninha do meu quarto. Não estou conseguindo mais me concentrar. Poxa, será que vale a pena trocar o ambiente? Isso é um ato sem esforço, né? Do tipo assim, eu não estou dependendo da motivação. Eu já estou usando da minha intencionalidade, olha lá, também outro conceito do Joel e da minha inevitabilidade para tornar o ambiente mais fácil, né? Sem esforço para fazer algo. Ponto positivo rapidinho do livro também, falando da estrutura dele como um todo, é que eu achei muito, muito legal. Ele já explica desde o começo como é que ele vai estruturar o livro. Então, é parte 1, parte 2 e parte 3, né? A introdução, ele explica o porquê do livro. Parte 1, a parte 2 e a parte 3. E no final de cada parte, ele faz um resumo. E o que é muito maneiro é que, por exemplo, no final da parte 2, o resumo da parte 1 ainda está lá e vem o resumo da parte 2. E você retoma, eu lembro. É muito legal isso, porque ele casa muito bem os capítulos. E algo que a gente veio falando nos livros anteriores é o quê? Ah, me incomodou um pouco a forma como o escritor organizou as ideias. E nesse aqui, o cara, ele mostra que ele, de fato, fez o livro para o livro ser entendido. Ele não só escreveu as ideias ali, e foi jogando. Não, ele fez com o objetivo de se tornar bem didático. É um livro que eu devorei, assim, eu li muito rápido. Não é mesmo? E aí, a primeira parte do livro é o Estado Sem Esforço. Na verdade, vai se separar em 3 partes, né? Que é o Estado Sem Esforço, a Ação Sem Esforço, e o Resultado Sem Esforço. São as 3 partes do livro que você acabou de falar. Partindo do Estado Sem Esforço, ele cita jogador de basquete, o melhor aproveitamento dos danos livres, que é o Michael Jordan. Não é o Michael Jordan, nem Stephen Curry, olha só. Por isso que eu li o liado, não é esse não. É Helena Delvon. Sua taxa de sucesso na linha de danos livres durante sua carreira é de 93,4%. É a mais alta da história, tanto na liga americana feminina quanto na masculina. E aí ele fala como atingir esse Estado Sem Esforço. O que é pra você atingir o Estado Sem Esforço? É o 100% presente. É o que o Joel fala. É o Estado de você estar 100% presente. Eu entendi assim, né? Eu fiz esse link com o livro anterior. Eu acho que a mágica de você ler livros de autoajuda é isso. É você conseguir lincar no outro e aplicar isso na sua vida. Então, pra mim, quando ele fala entrou no Estado Sem Esforço, entrou no Estado 100% presente que o Joel fala no livro dele. E o que é? O Estado Sem Esforço, ele demanda treino porque nessa mesma jogadora que ele fala, ele cita que ela treinou muito pra chegar. Ou seja, você chegar no Estado Sem Esforço, você precisa sim dedicar tempo. Mas você está dedicando tempo pra tornar aquela tarefa teoricamente difícil, fácil. É o Estado do flow. Exato. Ela treinou tanto que chega na hora de arremessar aquilo pra ela não exige mais esforço, não exige mais nervosismo, aquilo pra ela é natural. E aí ele fala de vários momentos da nossa vida que é importante a gente treinar, se adaptar pra que em aquele momento de decisão ali na hora H, gente, esse livro pra mim ele casa muito com o do Joel. A gente saiba como a gente porque a gente treinou. Então agora a ação ela é sem esforço. Isso é isso que eu ia falar. é ação sem esforço. Isso lá na frente. Agora a gente fala de Estado sem esforço. É porque pra mim tudo se conecta. Eu ia te falar de você nesse momento. O Estado, quer dizer, ação sem esforço realmente é o livro do Joel basicamente. Você estar no flow, você estar 100% presente. Agora, a ação sem esforço é você eliminar coisas na sua vida que estão te atrapalhando de atingir ação sem esforço. Mas eu acho que tem a ver com o Joel porque o Estado 100% presente do Joel é isso. É quando você tira justamente, lembra que ele fala até da obesidade mental? Sim. Isso tem tudo a ver. Não, tem a ver, mas acho que o discurso que você utilizou agora foi do ação da ação sem esforço. Você tem o tempo que finalizou a ação sem esforço. Sim, sim, sim. Foi mais ação do que o Estado. Mas o Estado sem esforço, por exemplo, quando ele fala dessa jogadora da NBA, ele fala que ela ignora todas as pessoas que estão assistindo a ela, ela sabe que ela treinou, ela vai fazer o lance e vai acertar a cesta. É isso. E aí, por exemplo, ele dá um exemplo. Quando um computador, por exemplo, quando um computador está travando, você tem que analisar os seus arquivos, fazer um backup, ele destruir alguns arquivos para o computador continuar rodando normalmente. E seria a mesma coisa esse Estado sem esforço. Você eliminar problemas ou até coisas que você está olhando naquele momento vão atrapalhar de atingir a ação sem esforço, atingir o flow. Então, uma coisa casa para a outra realmente. Então, por exemplo, o seu quarto todo balançado, mesmo que você falhe ah, isso não me atrapalha, atrapalha sim. Porque você está vendo toda aquela bagunça e você tem que ter uma escrivaninha para você estudar, para você trabalhar e na escrivaninha você tem toda aquela bagunça na sua visão periférica que apesar de você estar aqui, aquilo vai te atrapalhar mentalmente. Porque o seu cérebro ainda não entendeu. Inclusive, tem um livro chamado Arrumbe Sua Cama. Eu acho que é esse o livro. É, já li. É muito legal. É de um militar. Exato. Eu ia citar esse livro agora. Tem até um vídeo dele na internet dele sendo orador de uma formadora de Harvard, sei lá. Enfim. Primeiro Arrumbe Sua Cama. Se você quer ser bem sucedido primeiro Arrumbe Sua Cama. E aí quando ele fala isso eu penso realmente tem dias que eu não arrumo minha cama e eu me sinto menos produtivo. Não sei se é algo que já está em contar na minha cabeça ou realmente assim funciona. Não sou da área da saúde que não faz de cabeça mas funciona, né? mas quando a minha cama está arrumadinha eu produzo muito mais no meu home office. E é uma questão também de você mandar para o seu cérebro justamente essa ideia de produtividade. Então, por exemplo já fiz algo você já liberou uma dofamina ali de que você levantou fez uma atividade concluiu essa atividade que é muito o que as redes sociais fazem com a gente. Elas dão impressão elas façam a mensagem de olha tanto de coisa que você já fez você já fez vários vídeos você já assistiu vários vídeos e você... Pensa rápido, né? Exato. Se você assistiu um vídeo de 15 minutos você ainda não sente e você fala putz, eu podia estar assistindo vários de três. E que saque no vídeo. Exato. Então, se você arruma a sua cama você já passou essa ideia para o seu cérebro. Uma missão já foi cumprida tanto é que eu também eu posso sair às vezes sem me maquiar mas eu não saio sem arrumar minha cama eu não consigo sair sem arrumar minha cama meu dia ele só começa depois que minha cama está arrumada mesmo que eu esteja atrasada eu vou arrumar minha cama inclusive eu arrumo a cama antes de me trocar porque eu preciso passar essa mensagem e outra coisa também que uma vez eu vi num vídeo no YouTube uma menina falando assim se você está com dificuldade de se concentrar e algum tipo arruma a sua escrivaninha claro que não vai ter gente que usa esse tipo para procrastinar não vai procrastinar e começar a arrumar os livros e tal mas dá uma ajeita da sua escrivaninha você já vai passar uma mensagem diferente para o seu cérebro tipo, agora estou tudo organizado vou fazer e outro ponto se você deixar a coisa bagunçada perto de você isso é um gatilho para você procrastinar então tem um monte de roupa bagunçada tem a aula rodando ali o que eu vou fazer eu vou dobrar as roupas isso me dá uma falsa impressão de que eu estou produzindo algo mas não era para você estar produzindo arrumando suas roupas era para você estar produzindo assistindo lembrei eu que eu vi isso do curso da Confer sobre gestão de tempo vale a pena vocês assistirem esse curso caso vocês tenham interesse sem ganhar nada se tem um merchan podem colocar o QR Code da Confer que vocês quiserem por favor e aí ele parte para o inverter a situação que ainda é essa parte 1 que é aquela pergunta e se isso pudesse ser mais fácil então ele fala de uma Kim Jenkins aqui acho que é isso assim que você falou o nome dela que era 4 da manhã e ela ainda estava acordada de ter fotos então ela deveria na verdade para inverter esse problema ela deveria pensar o que ela pode fazer para que isso torne mais fácil então no caso de um editor de foto por exemplo ela pode deixar coisas pré-selecionadas os atalhos pré-selecionados filtros para a imagem sei lá um editor de foto mas são coisas que ele ou ela pode fazer para resolver isso então sempre você tem que se perguntar e se isso pudesse ser mais fácil como eu faria isso foi algo que eu apliquei imediatamente na minha vida depois que eu li esse livro tudo que eu vou fazer eu me pergunto como é que eu posso deixar isso mais fácil e até o momento 100% das vezes eu consegui achar uma maneira fácil de fazer isso eu juro porque depois a gente sempre busca uma explicação nas coisas depois eu fui raciocinar por que será que realmente dá certo é pelo simples fato de você acionar o seu cérebro quando você vê algo difícil e simplesmente vai lá e tenta cumprir aquela atividade você não acionou o seu cérebro em fazer ele tentar achar uma estratégia você acionou o seu cérebro em concluir aquela tarefa agora quando você aciona o seu cérebro para antes de concluir achar uma estratégia de fazer aquilo de maneira mais fácil você consegue e é bizarro isso que é muito do que tem a ver também com a nossa sobrevivência ele fala isso já pensou se os nossos antepassados ao invés de tentar a maneira mais fácil de sobreviver fizesse é mais difícil provavelmente a gente não estaria vivo sei lá em vez de caçar e deixar guardado imagina não a gente quer caçar todos os dias agora então os nossos antepassados tentaram fazer as coisas da maneira mais fácil da maneira a gastar menos energia e biologicamente o nosso corpo também tenta ao máximo poupar energia não à toa que quanto mais a gente dorme mais a gente quer dormir nosso corpo não gosta de gastar energia então é meio que a gente voltar ao nosso estado natural agora falando isso me remeteu uma coisa esse livro ele é um pouco perigoso para pessoas que são perigosas sei lá isso me veio na cabeça agora é quase um trabalho porque uma pessoa preguiçosa esse livro vai só assim fazer um carinho nela do tipo ah tudo tem como ser mais fácil então cuidado no momento que você vai ler esse livro para também não achar que você acabar usando esse livro como um álibi na verdade o livro ele não diz que você não precisa de dedicação mas ele diz que é importante você você achar estratégias para fazer as coisas que precisam ser feitas só que sem demandar aquele tempo que você demandar por exemplo quando ele fala o jogador de NBA ela treinou muito até ela pegar o movimento certo do braço fazer tipo ele falar da arma para não sei o que e jogar a bola jogar a bola certinho então ela treinou bastante ela trabalhou bastante para ela é fácil agora se eu pegar e vou tentar copiar o movimento dela eu vou ter que treinar muito até acertar ela demandou dedicação para chegar naquela ação sem esforço e aí nessa parte de como deixar isso mais fácil ontem aconteceu comigo estava recolhendo as roupas aqui de casa eu acho que os exemplos que eu dou eu sempre entrego que a pessoa ela é dona de casa e aí eu estava recolhendo as roupas e tinha bastante roupa porque minha casa mora muita gente e tinha que ainda levar o cesto e isso daqui está tão enraizado e eu gostei pelo livro que a primeira coisa que eu fiz antes de segurar tudo foi como que eu vou deixar isso mais fácil e aí eu fui coloquei a pilha de roupa segurei assim porque aí eu consegui encaixar e a roupa não cairia e na outra vou segurar o cesto e aí eu desci as escadas lindamente porque antes de simplesmente tentar fazer eu pensei como eu vou deixar isso mais fácil e essa semana também eu consegui resolver um caso da minha pós de análise de dados que para mim era super cabeludo porque eu usava estatística e enfim tinha que prever uma coisa ver se os dados tinham correlação e eu pensei como é que eu posso deixar isso mais fácil porque o cara estava usando linguagem de programação e eu sabia que tinha um jeito de fazer que não precisasse de linguagem de programação e eu fiquei dá para ficar mais fácil e aí cheguei no mesmo resultado que o cara sem usar linguagem de programação que eu não sei por exemplo eu não queria aprender naquele momento então dá sim é muito legal e isso foi algo que eu tipo assim a maior lição que eu tirei desse livro pode ser que tenha outras mas nesse momento nesses primeiros 20 minutos eu vou dizer que é esse como é que eu posso deixar as coisas mais fáceis ele fala aqui existe uma inversão que é o que você já trouxe as pessoas acharem que trabalhar menos não é trabalhar menos é trabalhar é se dedicar e fazer ficar mais fácil e ele fala aqui que as pessoas mais escendidas há duas maneiras de conquistar todas as coisas que são realmente importantes a primeira é ganhar poderes sobre humanos só que como a gente não tem esse poder a gente vai ter um burnout se a gente exigir a mais do que a gente realmente consegue e a segunda é nos aprimorar e tornar mais fácil o trabalho absurdamente difícil porém essencial então se torna fácil praticamente que você trabalha pra isso e aí inclusive existem pessoas que desmerecem o trabalho do outro porque aparenta ser fácil mas aparenta ser fácil porque aquela pessoa faz muito bem não é porque realmente é fácil senão vai lá pra você é um vídeo até que circula bastante do tiktok que o pessoal fala assim nossa mas você leva 5 minutos pra fazer isso por que é tão caro porque eu fiz uma faculdade de 4 anos pra conseguir fazer isso em 5 minutos então é só assinar um papel é não não é ele estudou você passou por uma prova você fez 5 anos de faculdade você se dedicou pra fazer aquela atividade em 5 minutos pra ter a autoridade de fazer aquilo então o livro fala justamente isso não é porque demanda menos tempo que é aquela ideia errada que a gente tem que é porque você fez rápido tem menos valor ou porque você conquistou aquilo em menos tempo tem menos valor não na verdade você se dedicou pra conseguir fazer aquilo em menos tempo ele fala sobre enfraquecer o impossível tem coisas que estão enraizadas na sociedade e parecem ser impossíveis mais pra frente ele vai falar também do cara que inventou o salto na vara depois a gente vai falar disso mas aqui ele traz eu não conhecia esse cara mas ele era um americano William Wilberforce e na cabeça dele não fazia sentido existir escravidão e ele lutava no século XIX na Grande Detanha no parlamento pela abolição da escravidão só que ele não conseguia isso porque tinha muita gente de dinheiro tinha muita escrava e aí ele começou ele trouxe como exemplo o que ele faria pra que as pessoas me fugiu da palavra pra que as pessoas deixassem de ser escravagistas e aí ele colocou aqui em 1805 esse James Stephen não sei não vamos nos apegar aos nomes o certo é que ele sabia que James Stephen é um do quadro esse William e ele continuou atacando esse sistema de frente apesar de não conseguir abolir a escravidão ele falou que em 1805 esse Stephen escreveu um panfleto titulava Guerra Disfarçada ou Fraude das Bandeiras Neutras enfim argumentava o uso de bandeiras neutras em navios nas mentes deliberantes numa época em que a França e a Inglaterra estavam em guerra os cargueiros franceses navegavam com a bandeira americana neutra para se aproveitar da lei marítima que as protegia de atar de inimigos a maioria dos navios negreiros que iam para as índias ocidentais também usava a bandeira americana porque sob a legislação da época não pandeia os secretos que não vai na britânia e aí ele imaginou e se a Inglaterra mudasse a lei e resolvesse e não permitisse mais a bandeira neutra e removesse essa proteção dessa bandeira neutra e aí ele usa ele fala assim mas na verdade ele muda a estratégia em vez de atacar diretamente falando de escravo o que ele fala? não olha como a bandeira neutra as pessoas estão usando a bandeira neutra para burlar o nosso sistema então ele pega e aí coloca as pessoas contra inimigo na Inglaterra e ele mexeu não é nenhum como um inimigo assim né elas estão burlando deixando de pagar eles colocavam a bandeira neutra que significa que são pais aliados e aí você passa a bandeira neutra eles colocavam os escravos dentro do navio porque não teria bombardeado não teria atacado e passava com o navio para fazer tráfico de escravo enfim e aí ele atacou o bolso dos caras de dinheiro porque vamos acabar com essa lei acabando com ela o cara não vai colocar o escravo dentro do navio que pode ser bombardeado é perder a mercadoria dele né então ele deixou isso mais fácil era impossível realmente acabar com a escravidão mas ele foi lá e ele dificultou de uma maneira que as pessoas escutariam porque quando ele traz esse conflito e começa a reunir as pessoas nossa faz muito sentido ainda bem que ele trouxe essa ideia o objetivo dele não era de fato esse o objetivo dele era tentar bloquear a escravidão a venda de escravos no caso e ele consegue então sempre tem e às vezes a gente acha que é impossível mas sempre tem uma estratégia inclusive mexer no bolso dos ricaços muda muita coisa porque minha professora de direito constitucional tenho contado até hoje várias vezes durante a aula ela falava assim prender o político corrupto não vai fazer diferença nenhuma o que vai fazer diferença é mexer no bolso dele então bloqueia a conta dele vamos ver se ele vai continuar fazendo alguma coisa porque dentro da cadeia a gente viu várias coisas aí do político preso e ainda assim dentro da cadeia ele continuava arquitetando tudo a gente vê na verdade isso acontecer não só com o político agora você bloqueia a conta pra ver se realmente vai acabar com tudo porque é o dinheiro que faz ele ter ou poder seria um plutocrata que são pessoas que tem influência só por conta do dinheiro que tem não por conta da capacidade como ele tinha no caso da inteligência sim por conta do dinheiro plutocracia no nome disso enfim e aí você corta o dinheiro dele ele perde aquela influência então ele perde o poder de corrupção que ele teria moral da história é nem tudo é impossível e dá pra fazer as coisas serem um pouco mais fáceis no caso dele ele buscou outros fins pra justificar o meio que ele queria ele fala quando nós removemos a complexidade até o mínimo esforço pode fazer avançar o que mais importa então ele coloca o exemplo de uma pedra se empurrar a pedra a morra acima você vai ter muito esforço agora se você colocar a pedra a morra abaixo você mudar a sua estratégia o esforço é o contato é só empurrar e depois a gravidade faz o trabalho dela sim exatamente e aí ele fala sobre transformar aquela ação divertida então a outra pergunta é e se pudesse ser divertido esse é muito legal um dos capítulos que eu mais gostei também depois da pergunta como tornar isso mais fácil porque ele fala que pra ele com os filhos é sempre muito difícil fazer os filhos fazerem alguma coisa e por mais o pai tem que mandar fazer a criança tem que fazer mas até determinadas idades você tem que se esforçar você tem que ter disposição pra brigar ter disposição pra deixar de castigo acompanhar se a criança tá seguindo o castigo enfim gera todo um um desgaste e aí ele conta que ele falava o jantar em família sempre é muito legal só que aí quando chega na hora de tirar a mesa todos tem uma parcela de coisas pra ajudar e aí os filhos metem no pé uma fala que vai no banheiro tomar banho outra que tem lição e tudo mais e aí ele falou como é que eu posso deixar essa atividade mais fácil e aí ele pensou vou tornar isso um jogo um desafio então quem faz mais rápido mas ainda não funcionou mais um dia com a filha mais velha eu acho ela pegou e simplesmente pra ela mesmo colocou uma trilha sonora pra ela enquanto ela fazia as coisas e aí eles começaram a cantar e se divertir e isso se tornou algo divertido e as crianças sabem ele falou que são aquelas selecionoras de desenhos da Disney e da Pixar que são mais pra adultos que pra crianças sim e deu certo porque ele tornou a tarefa divertida e eu sou essa pessoa que torna tudo divertido porque eu lembro e isso é desde pequeno que eu faço quando minha mãe mandava secar a louça olha que idiota eu colocava os copos em ordem crescente enquanto eu secava a louça e fingia que eu tinha porque na minha escola tinha como assim em ordem crescente? os copos menores podem ser e na minha escola a gente tinha que fazer fila e fazer cobrir firme cobrir firme e aí tanto ir no nacional enfim e aí a gente e eu fazia isso com uns copos como se eu fosse um monitor nossa monitor escolar eu fazia e aí eu falava copo tal você tá fora da fila enfim eu brincava outra coisa que eu fazia eu fingia que eu tava vendendo sabe então ah sai dois copos aí eu colocava no armário enfim eu faço isso desde sempre porque eu gosto disso ou eu me desafiava então quero ver se eu consigo distribuir todas as roupas de todo mundo da casa em cinco minutos aí eu fazia bem rápido enfim realmente é verdade se você colocar uma pitada de brincadeira nas atividades que você tem que fazer elas ficam um pouco mais divertidas claro que a cada momento cabe a sua postura mas em maior parte das atividades que eu faço eu tenho que torná-las mais agradáveis e eu sempre tenho música não à toa mas a gente tem nossa trilha sonora não é verdade inclusive o playlist ah é verdade não se esqueçam nós temos playlist de todos os livros sem esforço também temos está lá no Spotify e é muito fácil é playlist para ler e aí o livro que a gente tá lendo no momento então playlist para ler sem esforço playlist para ler 100% presente especializa em pessoas 100% e nós temos redes sociais também verdade Instagram, TikTok, Spotify Amazon Music no podcast e a Apple a gente não tem porque eles sejam de frescura quem sabe se a Apple melhorar a gente entra também mas no episódio passado a gente já tava o que? Instagram, TikTok e Spotify agora a gente já tá no Google na Amazon então a gente vai crescendo aos poucos afinal nós temos aqui só quatro braços nós editamos nós postamos nós organizamos posts eu ainda sou enfermeira ele mantém a advocacia então devagar e sempre e sem esforço que é isso tem ajudado bastante e aí voltando para o livro marca a página podcast isso em todas as redes sociais é marca a página podcast e aí voltando para o livro ele fala sobre o poder desapegar o poder deixar para lá e aí é nesse que você já passou daquela frase quando você foca no que você tem é nesse capítulo de agora é aqui achei que você tinha pulado não vale pular eu faço isso aqui tem uma página só com essa frase gente quando você se concentra no que lhe falta você pega o que tem porém quando você se concentra no que tem você consegue o que lhe falta de novo então é um poder não de novo essa frase é muito forte você precisa marcar quando ah marcar a página não mas é sério marcar tipo assim ó gente imagina 60 ou 70 isso para mim foi uma coisa óbvia mas foi um baita aprendizado sabe quando vir assim a chave você fala cara como é que eu nunca leio esse livro antes você fala assim eu sou uma vitória nova a cada livro que eu leio isso aqui também faz parte de desenvolver a gratidão do que você tem né muito total total então quando se concentra no que lhe falta você perde o que você tem ou aí quando se concentra no que tem você consegue o que lhe falta isso para mim eu consigo aplicar isso em maneiras muito práticas assim quer ver um exemplo banal aqui estou com o Joe aí eu consigo eu começo a focar em como o relacionamento do meu amigo ou da minha amiga é mais legal do que o meu porque eu fico olhando nas redes sociais por exemplo o que foi eu estou brincando foi só até de lado aí você começa a olhar nas redes sociais nossa o relacionamento de fulano é muito mais legal óbvio porque ele está na rede social né e aí de tanto falar de olhar o relacionamento do outro eu começo a criticar o que eu tenho e aí o Joe vai falar o que nossa que menina já está lá nunca está satisfeito e aí eu fico olhando do outro e perco o que eu tenho agora se eu foco no que eu tenho então dos pontos positivos do meu relacionamento dos pontos a melhorar posso tentar melhorar também além de não perder o que eu tenho eu ganho aquilo que eu não tenho que é um companheirismo um relacionamento mais agradável se não fosse no caso enfim uma maneira prática de aplicar isso gente tá bom agora eu achei mais uma coisa para adicionar no meu grande aprendizado desse livro como deixar isso mais fácil e focar no que eu tenho para ganhar aquilo que eu e às vezes a gente ganha algo que a gente não tem e que a gente está tão grato tão feliz por aquilo que a gente já tem que quando a gente ganha algo que a gente não tem a gente nem percebia que a gente precisava daquilo porque a gente já está grato por aquilo que a gente tem enfim isso foi uma virada de chato para mim dando seguimento dando seguimento ela fala sobre libere o rancor da sua função que é aquela pessoa rabulhenta que fica rancorosa com tudo e as pessoas acham que o rancor cria uma armadura emocional que a pessoa fica cascuda e fala não eu já sofri muito e na verdade é o contrário na verdade quando você se tornou uma pessoa rancorosa porque você sofreu muito você criou aquela armadura aquela armadura só mostra que você é vulnerável e você desenfiou uma capa ali para que as pessoas não cheguem até você porque você tem medo de se machucar de novo então você é mais uma pessoa vulnerável e assustada com o que podem fazer com você você não ficou cascuda não ficou mais forte por conta disso sim e uma coisa que ele fala é que quando a gente aciona o rancor e ele fala sempre que você estiver com raiva ou com sentimento de vingança se pergunte por qual motivo você está acionando esse rancor não sei se é acionando a palavra que ele usa recrutando é algo do tipo esse rancor geralmente nós acionamos esse sentimento como defesa então ao invés da gente perdoar e seguir quando a gente aciona o rancor é para se vingar é para tentar dar o troco da mesma moeda no sentido o Joe me xingou eu vou responder na hora foi para isso que eu acionei meu rancor só que se a gente parar e refletir por que eu estou acionando esse rancor friamente eu estou acionando esse rancor para machucar o Joe então isso muda completamente a lógica do vale a pena eu acionando eu estou tentando machucar alguém para tentar devolver a dor que ele me fez passar então ao invés de pensar eu só estou devolvendo o que ele me fez passar pensa mas o que eu estou fazendo eu estou machucando o Joe que é o cara que está comigo vale a pena então isso é algo que eu estou aplicando também na minha vida toda vez que eu sinto raiva que bem que eu estou na FPM então está difícil de aplicar é foi um parque que eu comecei a ser aquilo ela ficou com raiva de nada para começar eu estava arrumando iluminação nessas coisas inclusive está refletindo no meu óculos aqui o deveria ter arrumado mais porque você estava bravo aí eu fiquei com medo mas está difícil ultimamente eu tentar mas confesso que eu estou assim tentando não aplicar para que eu estou acionando o meu rancor vai valer a pena essa raiva em geral não vale inclusive partindo do seu rancor que eu ia falar aqui sobre aceitar o que você não pode controlar por exemplo eu não posso controlar o seu humor então eu já sentei e comecei o vídeo com um negócio no meu óculos a gente é muito equilibrado no sentido de eu o Joe ele tem muitos atributos que faltam em mim e eu acabo tendo atributos que faltam nele então para o Joe ele só vai começar algo quando ele achar que está perfeito e eu sou uma pessoa de característica realizadora eu vou fazer eu vou fazer e eu vou entregar talvez não na melhor qualidade e o Joe ele vai fazer a melhor qualidade mas às vezes ele peca querendo muita qualidade e atrasa a entrega e eu quero entregar logo pecando na qualidade eu não atraso a entrega eu posso me supercarregar no último dia mas atrasar a entrega não atrasa ele sempre comprou prazos entendeu eu não vou descumprir um prazo na verdade não já que prazo que eu descumpri Johnny você era o cara mais atrasado que eu já conheci então eu não me engano prazos sérios tipo a gente vai no cinema hoje gente ele era muito atrasado em tudo pra mim pra cá eu atraso realmente prazos profissionais que eu não perco nenhum a moral da história o Joe ele peca muito na qualidade então talvez se dependesse só dele pra começar esse podcast o podcast nem existiria hoje porque ele estaria assim mirabolando pensando em tudo que seria necessário pra mim aqui por ele por ele a gente não teria nem começado a sentir mais dois microfones mas eu sou assim vamos fazer e vamos adaptando no meio do caminho sabe então isso a gente casa muito bem e aí as vezes eu me estresso muito com o excesso de perfeccionismo dele ele fala não pode ter esse detalhe não pode ter tal coisa mostrando e pra mim só vamos gravar logo tipo o que aconteceu hoje eu queria começar a gravar não tinha feito caindo aqui embaixo o negócio tava ele tem toda razão ele tem toda razão não tava assim não eu concordo você tem toda razão tem muitos detalhes que assim que ele olha que ele tá certo então tipo tá feio mesmo eu não tô dando razão pra mim tem coisa que eu entrego que tem má qualidade porque pra mim eu quero entregar e é muito importante esse lado dele no relacionamento e no pôr em tudo na verdade é muito importante esse lado dele que a nossa amor tá muito feita de qualquer jeito e ele vai e arruma o conteúdo das coisas que eu faço tem muita qualidade a questão é a parte estética eu já não ligo muito e o Joe dá muito valor só que as vezes eu me estresso porque eu quero fazer logo eu quero poder fazer e ele tá lá arrumando aquele micro detalhe que as vezes alguém nem percebe mas que faz toda a diferença eu concordo plenamente é melhor feito do que perfeito mas também não de qualquer jeito exato eu fiz isso agora cara ficou muito bom ficou muito bom vai ser um corte merece um corte eu gostei bastante disso obrigado eu tava pensando que eu posso usar as trazes cara ficou muito bom essa frase porque a gente fala antes feito que bem feito a gente fala não, nada a ver tem que ter cuidado sim agora o Joe melhorou essa frase muito bom enfim sobre não aceitar e não me perdi aceitar o que você não pode controlar ele conta a história de um amigo dele irmão Jonatas olha só que ia se tornar pai e o filho nasceu e o filho passou meses não terminou o tal e aí ele fala é uma situação difícil o filho dele claro é indefeso mas ele não poderia controlar claro que ele tem que dar assistência para o filho dele enfim mas são coisas que não o fato da criança era daquele jeito ele não podia mais mexer nessa realidade não tava pra controlar então você tem que simplesmente aceitar e fazer daqui pra frente aceitar a situação então se tá chovendo deixa eu ver você não vai controlar o tempo mas você pode escolher se você vai se molhar ou se você vai de guarda-chuva exato e essa decisão daqui pra frente e aí não adianta ficar atacando a sua ansiedade por conta da chuva como a minha sua o tempo virou e é isso esse livro na verdade ele caiu como uma luva pra mim especificamente em todos os capítulos em todas as páginas eu sentia tipo assim putz meu esse livro é muito pra mim porque eu sou esse tipo de pessoa que às vezes um detalhe no meu dia uma coisinha que foge do meu controle me destabiliza por completo e aí eu fiquei totalmente ansiosa e aí eu desculpo em pessoas que não tem culpa nenhuma do que tá acontecendo então isso também me pegou no sentido que tem coisa que eu não posso controlar eu posso ficar com raiva e terminar de estragar tudo ou eu posso tornar a experiência o melhor possível nas condições que tem ali disponível então ultimamente eu tenho esforçado pra tentar tornar a situação o melhor possível isso e aí ele fala sobre me fugiu do texto mas é enfim é sobre eu poder descansar as pessoas falam não, você tem que trabalhar você não pode parar de trabalhar você tem que trabalhar o tempo todo 24 horas por dia e não pode ter uma semana não é bem assim você tem que ter um tempo pra relaxar ele trata várias técnicas como meditação ele não fala aqui de forma explícita mas ele fala da técnica pomodoro ele fala assim da arte de não fazer nada daí o quanto isso é importante e meu nossa esse capítulo ai gente tirar cochilo vai aparecer essa menina tá gostando de todos os capítulos sim de todas as páginas eu faria um quadro de cada página porque não, você rabiscou ele inteiro inteiro ele tem comentário tá assim insano porque essa parte da arte de não falando nada ele começa o capítulo falando assim tem gente que se sente culpado por descansar putz putz tá falta abrir parênteses pra mim Prado e Vitória como referência porque gente juro eu era essa pessoa agora eu não sou mais eu converti mas sério eu assim se eu terminava por exemplo de manhã geralmente as minhas coisas eu deixo pra fazer de manhã porque toda a minha energia né mas minha energia produtiva está na manhã só que aí se eu terminava tipo assim 11 da manhã de fazer as coisas que eu ia fazer e eu teria o dia inteiro pra descansar eu não descansava falava dá pra fazer dá pra assistir mais 3 cursos eu ia lá e assistia mais 3 cursos dá pra estudar inglês e espanhol eu ia lá e estudava inglês e espanhol eu não conseguia aceitar o fato de que eu já tinha cumprido todas as tarefas eu começava a buscar sempre tem mais alguma coisa pra fazer sempre tem e aí eu ia limpar alguma coisa eu ia arrumar meu quarto eu não sabia simplesmente sentar e não fazer nada e eu falava pro Jô eu te admiro muito antes de ler esse livro porque se você quiser você consegue sem sentir nenhum tipo de culpa passar o dia inteiro na cama assistindo TV eu eu ainda tô aprendendo mas eu não consigo eu me sinto culpada pelo fato de eu ligar a TV e assistir uma série de lazer eu me sinto a pior pessoal do mundo porque eu não podia dar pra produzir e aí ele fala que a importância de você não fazer nada porque é nesses momentos onde você tem inclusive ideias criativas porque seu cérebro tá descansando ele não aguenta mais produzir e eu não sei se é nesse capítulo que ele fala assim quando a gente por exemplo eu acordei eu fiz uma atividade então naquela atividade eu consegui render 90% eu consegui produzir muito a partir daquela uma hora se eu me forçar a fazer a mesma coisa por mais uma hora eu provavelmente não vou render 90% eu vou render 70% e vai chegar um momento que eu vou dedicar a mesma uma hora e vou render 20% nesse momento já não vale mais a pena é o momento que você precisa descansar porque você já não tá mais rendendo o mesmo esforço está te gerando muito menos resultado é o momento de parar e descansar isso foi um game change pra mim ele fala também sobre uma boa noite de sono tudo isso são coisas para descansar de fato e aí ele parte pra vigiar observar né inclusive a bíblia fala vigiar e orar cara na verdade tudo que tá nesse livro tem muitos conceitos bíblicos ai putz esse livro tem uma coisa muito boa nossa gente tem muito insight nesse livro quando ele fala assim não sei qual capítulo que ele fala não é agora você vai chegar lá vamos seguir ele fala sobre vigiar então ele tá falando assim não mas eu que eu interpretei né existe uma diferença entre vigiar e notar alguma coisa e estar ou estar presente são duas coisas estranhas né e quando você vigia analisa alguma coisa por exemplo um negócio um colega uma pessoa apareceu com uma proposta um negócio pra você ao invés de você não vamos entrar vou colocar sei lá 200 milhões no negócio vamos fazer funcionar uma coisa deixa eu ver esse negócio deixa eu ver os papéis da empresa deixa eu ver aqui o direitinho eu vou analisar e depois eu vejo se eu vou entrar no negócio porque você trabalha com a sua racionalidade não mais com a emoção quando você trabalha com a sua racionalidade você atinge resultados melhores né você consegue buscar ou na verdade transcender aquele aquilo que você achava quer o seu máximo porque você observou e analisou não só pra negócio quando você vai encontrar uma pessoa quando você vai fazer uma amizade por exemplo se você observar a pessoa antes e analisar se você realmente quer aquela pessoa como amigo como sua próxima de você não isso eu não acho inclusive isso algo feio porque pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com você tem muito a ver com o especialista em pessoa sim eu ia trazer para o livro mesmo porque faz parte você analisar a pessoa e falar assim meu ele faz coisas que não tem a ver com o que eu acredito então não sei se vale a pena por exemplo você uma vez eu vi a Deolanda falando isso a gente só parece uma referência forte aqui ela falou assim solteiro anda com solteiro casado com casado e faz muito sentido se você trazer pela letra não seria interessante por conta do ambiente um cara que é casado ou eu tenho você do meu lado ficar saindo com meus amigos solteiros eu posso sair vamos jogar bola fazer coisa agora para ir para o rolê junto com eles não é legal seria legal a gente sair com outros amigos que também namoram como eles são casados é um ambiente molda um ambiente molda você então quando você analisa uma pessoa você observa a pessoa antes de iniciar uma amizade você age de forma melhor atingindo resultados para a sua vida e é justamente isso que o Thiago Brunet ele fala no livro Especialista em Pessoas e por mais que você fale nossa ele é frio ele olha quem ele vai se aproximar você também faz isso inconscientemente você com certeza não vai chegar na pessoa que você quer namorar porque ela é a mais feia do grupo você vai chegar nela por algum outro atributo então você sim observou você analisou e isso te passa até mais credibilidade né quando você analisa por exemplo no caso do que o Júlio falou o cara falou e te convenceu na emoção se você pega e fala assim não peraí eu quero analisar mais os papéis nossa eu faço poxa acho que ela entende do negócio mesmo ela não vai entrar em qualquer lugar não então confio nela se a vitória entrar é porque eu vou entrar também porque ela certamente analisou antes de entrar então a gente passa inclusive mais credibilidade aí ele fala aqui ele fala primeiro sobre o relacionamento ao jogo de tênis que lembra até um pouquinho do nosso primeiro episódio assim com a Luz da Mãe que ele fala que você saca e a bola vai a bola volta e a bola vai você pode virar de costas e você tomar o ponto e o outro pode virar de costas ou você pode sair do jogo e acabar o relacionamento mas o melhor é que os dois trabalhem juntos para a bola ir e voltar e não só isso ele fala assim as vezes quando você está jogando contra o adversário vamos supor que o meu parceiro é o meu adversário ele quer se comportar como o meu adversário então hoje eu vou bater a bola eu estou lá atrás eu bato e ele vai fazer o que? ele vai bater bem curtinho que é para eu ir correndo e não perder o ponto só que o fato eu no caso na minha posição eu estou fazendo de tudo para dar certo então o Joe está dificultando ele está jogando tipo assim ferrado mas eu estou ali e eu quero fazer dar certo só que uma hora eu vou cansar meu corpo não vai mais aguentar ficar correndo desse jeito e aí a hora que ou eu perco então você ganha você conseguiu me fazer desistir ou eu simplesmente começo a jogar ainda mais difícil agora é você que vai correr atrás então para ser algo harmonioso eu preciso jogar para eu saber que você no outro campo vai ter capacidade de pegar e sem se cansar ou se cansar ao menos possível e finalizar a primeira parte ele coloca cinco passos para que você consiga atingir de fato esse estado sem esforço primeiro preparar o seu espaço para comprar um lugar tranquilo desligar o celular avisar a todos que você precisa de dez minutos por exemplo para descansar repousar o corpo então sentar confortavelmente com as costas eréticas fechar os olhos ao longo enfim terceiro passo relaxar a mente então é natural que sua mente seja cheia de pensamentos simplesmente os reconheça observe-os e deixe que venham e que se vão então seria limpar a mente de fato quarto passo libertar o coração então se surgir pensamento sobre a vida que magoou diga eu o perdoo porque o perdão tem a ver com você e não com a outra pessoa quinto inspirar a gratidão que é recordar o momento da vida pelo qual você se sente verdadeiramente grato e vivencie tudo de novo usando todos os sentidos e a gratidão faz você realmente chegar a um estado sem esforço sim essa página eu marquei porque importante e aqui o resumindo é muito legal para quem está no Spotify a gente mostrou e aí de parte para a ação sem esforço que é o que você falou no começo o que é uma ação sem esforço sim é quando a gente se dedica para tornar aquele ato que é inevitável que a gente precisa fazer para atingir determinado objetivo mais fácil possível então tornar aquela ação sem esforço e aqui que ele fala quando passamos de determinado ponto mais esforço não produz melhor desempenho ao invés disso o excesso sabota o resultado e aí ele começa a falar também de resultado residual fazer com que ações que você tome gere resultados residuais ou seja até quando você para de ter aquela ação os benefícios continuam vindo até você parece meio assim nossa está viajando as ideias mas um exemplo fácil é quando você estuda para investir eu estuda para investir e eu vou investir certo eu vou ter um ganho residual para sempre inclusive agora que eu gravo esse podcast está lá tendo o residual desse meu esforço intencional que valeu a pena que tornou as minhas ações sem esforço então daqui uns anos eu não vou precisar trabalhar para ganhar dinheiro eu vou trabalhar porque eu gosto porque a questão do dinheiro não vai ser mesmo um problema para mim e ele parte aqui na ação sem esforço que você quando tem o objetivo de vida você tem que saber onde você quer chegar porque senão você vai ter um problema então ele está dentro aqui 400 anos atrás Gustavo II rei da Suécia ele contratou um construtor naval que se chama Henrique Hibberstenson que desenvolveu o temível vasa não sei como é deve ser um um navio é e aí o rei falou para ele eu quero um navio com 33 metros de comprimento 32 canhões e depois quando o cara desenhou o projeto falou assim agora eu quero 36 metros aí desenhou de novo agora eu quero 41 metros agora eu quero 32 e aí o que aconteceu o rei ele fez um um comício sei lá para apresentar quando o navio foi para o mar ele afundou em 12 minutos foi foi um esforço tremendo foi exercido ah detalhe depois de tanto que o rei depois veio mudar dizem que depois no último o rei falou que o navio teria que supostar 400 pessoas e aí o cara ficou teve um burnout nesse construtor naval e ele dizem que ele morreu de ataque e aí o tipo estagiário dele substituiu que era bom também era tipo aluno dele e aí quando esse estagiário colocou o navio na água ele afundou em 12 minutos foi isso mesmo eu não lembro mas é a dependição de minutos o navio afundou ele vegou dois quilômetros antes de ser acertado ao mar ele é dois quilômetros antes de dois quilômetros ele já afundou e já afundou então uma dedicação de anos só que foi uma ação com muito esforço e não foi um esforço inteligente e ele não sabia o que ele queria o rei falou assim eu quero isso e aí ele foi alterando alterando exatamente e aí no final das contas serviu do que? não serviu de nada porque a ideia era botar medo das pessoas para não invadirem as terras dele e no final e serve até de ego às vezes o cara sabe o que eu quero eu quero atingir sei lá eu quero um patrimônio de 100 milhões você quer esse patrimônio porque é importante para você ter uma vida de 100 milhões ou porque você quer mostrar que você tem 100 milhões mas antes disso até tipo assim o que ele queria? ele queria um navio grande que fosse o suficiente para afastar pessoas que quisessem invadir ou entrar em guerra com ele porque as pessoas veriam esse navio e não falariam pô o cara tem muita força e aí quando o primeiro cara que ele contratou desenha para ele ao invés dele entender cheguei ao meu objetivo vou construir e vou fazer o que ele fica fazendo? tentando melhorar melhorar ficando com esse perfeccionismo que aí já não vale mais a pena já é uma ação que beira o idiotismo então isso que ele fala é muito 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 legal que caiu muito bem para mim que é aquilo que eu falei quando eu estudava aquilo que eu tinha para estudar eu via que eu tinha mais tempo o que eu fazia? estudava uma nova matéria mas não era o meu objetivo para aquele dia se você conseguiu cumprir o seu objetivo com uma hora de antecedência parabéns acabou não façam mais então se o seu objetivo é ler 10 páginas por dia não vai ler químio porque amanhã você provavelmente não vai continuar lendo e ele fala emagrecer não é meta a meta é eu vou subir na balança e vou ver um peso de 72 quilos isso é uma meta eu quero caminhar mais caminhar mais não é uma meta eu vou todo dia correr 10 minutos na rua isso é meta e outra aquela história eu vou correr 10 minutos nossa mas foi tranquilo tudo bem então amanhã você corre químio não vai tentar fazer uma hora porque você não vai voltar no outro dia então eu quero comer saudável não então eu vou comer uma maçã por dia não vai inventar de comer o dia inteiro só fruta é isso é saber o momento de parar e não ficar tentando cobrar porque isso só vai se tornar prejudicial isso pra mim todo mundo é um movimento por exemplo eu mesmo vou assim ah eu quero ler mais livros isso não é meta a meta é eu em dois dias em uma semana terei terminado um livro de 50 páginas sei lá isso é uma meta porque ela tem tempo livro da Natalia hoje a gente está conseguindo sabe como esse livro é incrível ele está conseguindo conectar com todos os livros que é o que a Nath fala uma meta ela tem tempo delimitado ela é específica ela tem o que mais ela é específica tem tempo ela é mensurável é o smart né é measurable attainable time atingível específico measurable attainable mensurável o R é o que específico mensurável smart o R é reasonable é razoável pronto já fizemos todas já então é isso isso é uma meta é verdade então ela precisa ser específica a meta ela precisa ser mensurável então não adianta falar eu quero comer mais saudável tá mas mensura isso mais saudável é o que é um prato de salada por dia ou mais saudável pra você tirar começar tirando o Guaraná o que é mais saudável precisa ser mensurável smart atingível então não adianta falar assim em 10 anos cara 10 anos é tempo e nós seres humanos temos a tendência de ser otimistas relacionados ao futuro então a gente precisa trazer isso pra um momento mais atingível então em uma semana eu quero ter comido salada em todos os almoços dá pra atingir salada em todos os dias né em todos os dias pra almoçar então smart R de tem que ser razoável no sentido tipo qual a relevância disso pra minha vida e tem que ter um tempo específico pra acabar que é o que eu falei uma semana tem um tempo e numa semana eu preciso ter feito isso e pra começar qual a primeira ação óbvia? ação óbvia caralho a primeira ação óbvia então tipo a primeira ação óbvia pra ninguém quer correr é abrir a porta e correr essa é a primeira ação óbvia e aí você entra no efeito por boleta que uma ação vai levar na outra então a primeira ação óbvia leva ao MVP que é a ação mínima viável então com o menor valor possível inclusive a gente fez no podcast o menor valor possível pra gastar pra investir qual é a ação que você consegue atingir então a gente não investiu em nada por enquanto só coisa que a gente já tinha na nossa força de vontade e poder da criatividade exato e aí a gente consegue entregar alguma coisa a partir disso muitas empresas fazem isso tem um projeto novo na empresa aí ele chamou na verdade de mínimo produto viável aí ele chama aí ele adaptou pros termos do livro ação mínima viável isso as empresas fazem isso então qual é o mínimo que eu teria que sei lá eu vou produzir não sei uma empresa que produz tinta então em vez de eu já produzir as 500 vou produzir uma cor nova ao invés de produzir 3 mil unidades eu vou produzir 10 e vender isso mesmo exato e isso é muito legal esse negócio de ação a minimação óbvia porque nisso foi o único momento que eu não tomei um tapa na cara no sentido eu preciso melhorar porque essa é ação óbvia que eu falei eu sou muito realizadora então se eu quero fazer eu faço óbvio e aí ele fala que eu preciso começar do zero e simplificar é o que a gente falou no começo a gente não precisa de fato de dois microfones pra a gente começar a acontecer aqui o podcast a gente começou antes então tem o microfone aqui embaixo gravando a gente agora quando a gente começar a ter uma renda melhor a partir disso aqui a gente coloca o microfone aqui pra gente gravar exato até porque o nosso objetivo não é ser o melhor podcast do Brasil o nosso objetivo é poder levar conhecimento pras pessoas essa é a nossa missão não é ter o melhor microfone seríamos melhor no sentido de buscar algo sim mas o nosso grande objetivo não é tipo assim ser referência em podcast não o nosso objetivo nossa missão é levar conhecimento pras pessoas nada além disso então se com o mínimo a gente já consegue fazer isso por que não já iniciar sabe essa é a nossa missão então quais seriam os passos mínimos necessários pra realizar um projeto é o que fazem né e pra ter sucesso em alguma coisa é preciso concluir não é só dar o passo mínimo é concluir então se eu vou correr 10 minutos eu vou correr 10 minutos nada mais nada menos é e aí quando eu li isso eu fiquei mas isso não é muito medíocre eu vou fazer isso nada mais nada menos e não faz todo sentido né então hoje eu vou correr 10 minutos talvez se eu correr meia hora amanhã eu vou ter com a perna dolorida e não vou querer correr mais então realmente nesse sentido não é ser medíocre claro quando a gente fala de um contexto de mercado de trabalho e aí Napoleão viu Napoleão Rio fala muito isso no sentido de entregue sempre mais do que estão esperando então você do que estão esperando então você está se programando para entregar a mais você não está fazendo a mais do que você aguenta que é uma coisa que ele fala no livro também só faça atividades no seu dia que você for capaz de se recuperar no mesmo dia não faça nada a mais do que você precisa se recuperar no outro dia ou poder se recuperar só no final de semana termine o hoje se recuperando do gasto de energia que você teve hoje ele falou aqui também sobre você tem que ter coragem de ser tosco seria começar de qualquer jeito mas aí já conta a gente que eu acabei de falar lá atrás melhor feito perfeito mas também não de qualquer jeito mas o tosco que ele fala é que é no sentido assim é é tão simples é tão bobo que as pessoas não pensam que que esse bobo gera tanta mudança então por exemplo não estou conseguindo desse começar tosco então eu penso por exemplo você pode sei lá um projeto de engenharia a pessoa ela pode montar um prédio básico ela precisa entregar um prédio para as pessoas morarem ela pode entregar um prédio básico ali aquele retângulo com um prédio certinho com um elevador tudo ou ela pode fazer um prédio que gira sozinho de acordo com o movimento do sol o que encadeceria muito mais o projeto talvez as pessoas não comprassem e por aí vai então acho que o sentido de ser tosco é às vezes fazer o simples é o que dá certo é não e agora eu não lembrei do tosco quer ver eu sou o tipo de pessoa que aqui ó eu tenho que ficar com meu caderninho e com minha minha anotação na mão e eu estudo no eu faço residência no sal das clínicas e aí a gente teve um um congresso não é um congresso é tipo um racatã um racatã que eles chamam sei lá que que chamava desafio HC líderes do futuro e aí eu muito simpática peguei meu caderninho sentei na mesa e comecei aqui a fazer o que a escrever o que a gente podia montar comecei a escrever ali não então a gente vai trazer isso isso e comecei a discutir com a minha amiga quando eu vi ela tava no caderninho dela também e aí tinha uma equipe que era médicos e tinha outras pessoas um pouco acho que era uma enfermeira e uma gerontóloga e a galera eles começaram a rodar o HC conversar com gente que eles já conheciam fazer um benchmark enterrado não sei o que e eu falei mano a gente tá ferrado vamos continuar aqui né e eu nervosa e a gente tinha que apresentar e tinha gente de alta patente do hospital das clínicas bom vamos dar o nosso melhor aqui pro meu lápis gente juro tava meu lápis e meu papel se não tivesse PowerPoint eu apresentaria a minha ideia só pro meu lápis e pro meu papel e ali com as meninas anotando não sei o que faltando uma hora e meia pra terminar a gente montou um slide mais ou menos e ela postei o meu potencial de fala vamos lá gente é isso e os caras aqui ó no telefone não e tal pessoa vai treinando e aí na apresentação deles puxaram o saco da moça meu foi genial a apresentação deles e o benchmark em que eles fizeram só que sabe o que eles apresentaram um óbvio eles não apresentaram nada muito grande e eu e as meninas com o nosso papelzinho e lápis que a gente ficava anotando riscando que era tosco pensando que os caras estavam com notebook e assim estavam bem preparados o nosso ganhou 40 anos então assim o tosco olha o tosco foi o lápis e o papel resolveu o nosso problema clareou a ideia que a gente queria montar eu acho que o tosco que ele traz é isso é tipo assim uma coisa tão pequena um lápis e uma caneta resolveu o problema que os caras viajaram e aí ele fala por exemplo ali um amigo dele diz se você não tiver vergonha do primeiro produto que lançou você não sou tarde demais e aí ele faz uma referência que ali eu entendi que eu realmente estava com o nível certo nas mãos que ele fala do cara da Pixar um livro que eu li esse ano também que eu amei que o Ed Catmull Catmull acho que é o nome dele é ele é CEO da Pixar que ele fala que uma coisa que ele protegia na Pixar eram os filhos feios dos diretores porque todo primeiro filho é feio toda primeira ideia é feia então ele mantinha um ambiente seguro pra que as ideias feias pra que os filhos feios fossem apresentados sem ser julgado não é um filho feio nenhum pai quer seu filho feio sofrendo mas que ele entendesse que o filho era feio que ele precisava se desenvolver então o primeiro nunca vai ser perfeito talvez daqui um tempo talvez não estou certa de que daqui um tempo a gente olhar pra trás e assim putz olha esse primeiro episódio mas é nosso filho feio daqui um tempo a gente vai melhorar a gente vai melhorar é uma questão de tempo e ele fala sobre estabelecer um ritmo devagar até um tempo e 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 um tempo no que valeria eu vi esses dias na internet esses vídeos motivacionais aí sabe no que valeria você ir rápido chegar primeiro mas bater o carro quando você chegar e o cara que vai é aquela fábula da lebre da tartaruga e é o cara que vai mais devagar mais tranquilo ele vai chegar mais constante e não vai causar nenhum acidente portanto você andar 100km por hora na direção de uma parede não vai resolver nada na sua vida então você tem que determinar o seu limite e precaver essa falsa economia de forçar os seus limites sim e o Joel fala isso que a vida não é uma corrida ela é uma maratona se você começa uma maratona correndo rápido você cansa e você não termina a maratona agora se você corre tranquilo no seu limite mas sem parar esse é o segredo é a consistência é você manter aquela atividade e quando você entra na ação sem esforço isso se torna mais fácil e aí assim passando por espaço a passo a gente atinge de fato a ação sem esforço vai ter mais um resumo aqui e a gente parte para o resultado sem esforço que é onde ele fala dos resultados residuais sim então quando você tem um esforço você tem aquele resultado linear então você tem um pico cai um motopico cai porque você faz esforço lá eu cozinho aí eu tenho um bolo mas se amanhã eu não cozinhar eu não teria um bolo amanhã ou seja linear aquele esforço gera aquele resultado e o que ele quer pregar é agora o residual seria você atingir por exemplo uma renda passiva que é um você tem um esforço aqui só que de um momento para frente aquilo que você fez ele vai começar a se pagar e gerar mais louco exatamente que é quando a gente gera esforço residual e esse capítulo foi um abraço todos são mas esse aqui não alguns são uns tapas na cara mas esse aqui foi um abraço gigante porque ele fala assim que a maneira da gente ter um resultado residual eterno é quando a gente ensina o outro a ensinar cara você está prestando atenção é quando você ensina o outro a ensinar é tipo assim eu sei e isso me deixou muito feliz porque a nossa missão aqui no podcast está muito alinhada com esse valor não que a gente está ensinando alguém a ensinar mas quando a gente ensina a gente também aprende muito mais e aí a gente leva isso adiante a gente leva isso para alguém e ele fala inclusive de escrever um livro você pode morrer se eu morrer hoje meu vídeo está gravado eu consegui levar esse conhecimento para alguém se eu escrever um livro seu conhecimento se corra fica e o quanto isso é importante e aí a gente tem resultado residual porque o fato de eu estar compartilhando esse conhecimento que eu tive com alguém essa pessoa vai passar para outra que vai passar para outra e as pessoas vão ficando cada vez mais inteligentes e tendo mais autoconhecimento e a gente vai melhorando as pessoas enfim isso é muito incrível enfim eu achei isso muito muito legal existem princípios existem princípios que as pessoas saem que são semelhantes para atingir o sucesso né então quando você é passando para aqui na fronte de esforço você começa e claro você tem que ter um final definido mas durante o seu processo você pode se adaptando aqui e ali porque você conhecer alguém que te ensinou alguma coisa assim ó aquilo que ele me falou é bom posso trazer para cá aquilo que está para o seu ponto é bom posso trazer para lá e você vai adaptando o seu processo porque você buscou esses princípios então para você atingir o resultado sem esforço esse resultado linear você precisa também linear não exponencial o linear é aquele que você faz e recebe faz e recebe residual isso residual isso mesmo esse esforço residual você tem que buscar princípios das pessoas geralmente de quem já está onde você ou seu ou quem chegou onde você quer chegar e uma coisa que ele fala que foi muito legal ele falou assim um livro para você saber o quão bom é esse livro como é que ele fala é o tempo o tempo que ele se mantém viável é o quanto ele ainda se manterá eu tinha visto isso antes na verdade qualquer coisa na vida o tempo que ela tem de vida é basicamente o tempo que ela ainda vai viver então por exemplo fala da advocacia a advocacia existe desde que o mundo é mundo então nós temos mais todo esse tempo sei lá a gente está em 2020 quando tem 3 mil anos a gente está em 2020 depois de Cristo mas a terra dela é o que? 3 mil anos? 4 mil anos? depende né para os cristãos é só isso para os evolucionistas tem milhões tá então tem milhões tem 3 e 4 mil anos depende do ponto de vista do meu ponto de vista tem 3 e 4 mil anos então teoricamente a advocacia 3 e 4 mil não a gente está em 2020 tem muitos ainda antes de Cristo tem 3 mil a gente está em 2020 quanto é a terra os cristãos? eu não sei não sei que conta você está fazendo acho que deve ter mais de 3 porque antes de Cristo ainda tinha uns aninhos quantos anos o cristão é considerado você vê que está certo não é aqui não me lembro disso mas eu tenho essa informação só não vou lembrar agora enfim suponhamos que são 6 mil anos para os cristãos então nós teríamos mais 6 mil anos de advocacia porque desde que o mundo é mundo existe sei lá outra coisa vinho vinho sempre existiu então nós temos mais 6 mil anos de vinho então é basicamente isso que ele fala o tempo que algo sobrevive é o tempo que ele sobreviverá ainda isso o Gil está aplicando na questão material mas é que agora ele fala de conhecimento então o tempo que aquele a idade daquele conhecimento é o quanto ele ainda perdura e aí depois disso eu coloquei uma meta para mim que é ler a bíblia porque mano se a bíblia se o conhecimento exposto na bíblia funciona até hoje ele ainda há de funcionar pela mesma quantidade de tempo isso me tocou muito porque são princípios ele fala ele fala muito de princípios se esses princípios são aplicáveis até hoje é porque eles ainda serão aplicáveis então isso me deu muita vontade de ler ele fala de um princípio por exemplo que é tratar os outros bem ser grato também sim mas é que ele está seguindo o que você colocou nessa parte aqui ele fala sobre tratar os outros bem então sorria sinceramente para alguém e a pessoa sorrirá de volta para você dê informações a alguém numa conversa e a pessoa ficará inclinada a lhe passar informações de troca que é o gatilho da reciprocidade quando você entrega as pessoas ficam mesmo que instintivamente inclinadas a devolver a gente devolver e aí voltando na questão dos princípios me deu vontade de reler também os livros de Napoleão Rio porque o cara está escrevendo desde 1900 bolinha o cara é vivo desde 1800 1900 não sim mas ele nasceu em 1900 1800 eu não sei mas faz tempo que os livros dele estão aí e os princípios se mantêm então isso me fez dar mais valor ainda para a leitura desses caras que escreveram coisas há muito tempo e que até hoje são aplicáveis assim são princípios muito valiosos aí ele fala que ler um livro está entre as atividades com mais alavancagem da face da terra e é isso que é um abraço porque a gente não só está lendo porque a gente está tentando trazer isso para mais pessoas e antes de ter lido esse livro a gente já pensou na importância de ler isso o efeito Lindy ah é o efeito Lindy verdade obrigado aí ele fala para ler o livro para absorver o que está sendo escrito não só ler por ler e extrair a essência do que o sacante passar o autor ele não só passa um conhecimento ele passa um pouco da personalidade dele para você ler o livro e outra coisa que também fiquei muito feliz que antes da gente entrar nesse livro foi uma discussão que eu e o Joe a gente teve porque ele queria gravar toda semana só que eu falei Joe não dá para gravar toda semana porque senão eu vou perder o que eu mais gosto porque eu gosto de ler livro para aprender isso para mim eu não posso ler um livro sem tirar nada dele e se eu tiver que ler em uma semana pode ser que eu esteja me forçando a ler rápido e não ler com qualidade porque eu gosto de tirar gente esses livros que a gente está lendo tem coisas bizarras sim coisa que a gente pô a gente não ia aprender em qualquer lugar sabe inclusive desculpa pode falar e aí ele falou tipo não mas tem que ser em uma semana não vai ficar muito vai ficar em intervalos muito grandes e eu falei mas não tem problema porque a gente tem que entregar esse conhecimento para as pessoas porque a gente precisa ter aquele conhecimento de qualidade e no final ele se convenceu porque realmente eu queria estudar os livros e que às vezes pode pode ser que eu leia em uma semana se tem que eu vim três dias mas pode ser que eu leve quinze dias até porque o livro que a gente vai trazer qualquer arriscando a própria pele ele é muito é um livro muito rico mas ele é denso você tem que ler e engolir o que você acabou de ler engolir você precisa mastigar ruminar nossa porque juro é um livro que você lê e você fala assim será que eu entendo tem um do Augusto Cury que eu queria trazer também só que eu falei não vamos trazer agora eu vou precisar ler esse livro mais uma vez porque é um livro cara você não pode sair falando dele assim você tem que refletir e aqui é que eu vim nossa missão é levar conhecimento então a gente quer primeiro ter garantido que a gente entendeu aquele princípio antes de levar pra alguém e o conhecimento ele pode abrir uma porta é o que ele diz aqui o conhecimento pode abrir a porta para uma oportunidade mas o conhecimento é isso no livro produz oportunidades perpétuas então eu estava buscando água mas você acabou com a sua eu acabei com a minha ah tá podemos então quando você tem esse conhecimento ele fala aqui que você extrai o conhecimento de um livro você passa outra vez você conquiste uma reputação e essa reputação vai trazer oportunidades à sua porta você não vai nem mais atrás de oportunidades porque essa reputação faz com que as pessoas vão entrar até você a partir do conhecimento que está aí nos livros e aí eu penso assim claro que é importante sim uma pessoa que precisa se especializar até porque ocorre quando ela ficar no livro com a citatura do reitor da faculdade que ele fizer então ela tem que sim fazer uma especialização com o mestrado doutorado mas muito do conhecimento muito não quase todo o conhecimento do mundo você compra um livro de 30 reais você tira vários livros de 30 reais você tira o conhecimento dali então por exemplo um livro do direito claro que eu acredito necessário fazer uma especialização em direito constitucional direito tributário que é o que eu mais gosto agora em detalhamento enfim agora eu posso conhecimento mesmo sem eu não posso colocar no currículo que o conhecimento tiver ali agora eu posso comprar um livro no meu caso vai custar uns 100 reais um livro de direito dessa área e o conhecimento está ali não tem alguém me passando um professor me dando uma aula mas o conhecimento está ali eu consigo já atuar a partir daquele conhecimento e quando você transparece esse conhecimento que você tem você conquista oportunidades para a sua vida eu dou muito valor para os livros eu não gosto e tanto é que eu sou uma pessoa que eu não consigo começar um livro e não terminar porque me passa uma sensação do tipo caramba o que eu posso estar perdendo de conhecimento tão vasto que eu estou deixando passar principalmente o livro que eu desenvolvi eu leio até o final e eu não leio à toa não eu estudo os livros é algo que me faz viver assim real me deixa muito bem e aí ele fala sobre automatizar então tem coisas claro que não dá para automatizar mas outras dá então você pode por exemplo na advocacia eu tenho isso um software que ele me avisa quando eu tenho alguma movimentação processual movendo o meu nome ou o nome dos meus clientes aí eu vou saber não preciso ficar todo dia abrindo o site do fórum e pesquisando todos os meus clientes não esse software já me avisa automaticamente claro que eu ainda não confio sempre no software e eu fico olhando pelo menos uma vez a cada 15 dias eu não tenho problema nenhum porque o software pode falhar mas é uma forma de automatizar o meu trabalho e aí você ganha tempo ou seja você for numa estação sem esforço para dedicar a alguma outra coisa ou a se dedicar a um descanso às vezes alguma coisa que a gente faça ficar tranquilo eu não sei se ele já passou por isso mas quando a gente torna as coisas mais fáceis também a gente isso ele fala na parte do descanso se eu não me engano que ele fala assim que as soluções não óbvias óbvias vem geralmente de quando a gente une dois mundos que não eram parecidos e a gente só consegue fazer isso fazendo lazer fazendo coisas não óbvias por exemplo às vezes eu estou assistindo lendo um livro de romance e aí eu tiro um insight de algo para a minha parte de gestão da enfermagem porque eu uni uma coisa que não tem nada a ver que ninguém esperava e as melhores soluções vem disso é uma pessoa que faz duas coisas que não tem nada a ver e ela consegue falar putz se isso aqui fosse aplicado nisso aqui daria super certo e aí ela consegue fazer esse link ele dá alguns exemplos eu não me lembro agora de um cara que ele conseguiu tirar de lá acho que é de logística e trazer para o mundo dele ele deu um exemplo aqui no Brasil isso não é aplicado ele dá um exemplo de um software criado é um advogado online que é a DoNotPay é o primeiro advogado robô do mundo que automatiza o processo de recurso então o robô é isso mesmo o robô ele já é meio que faz a defesa automaticamente no Brasil isso não dá para fazer porque é prebido mas quer dizer é tem muita complicação mas vai muito longo até eu explicar a complicação mas enfim o lá funciona mas enfim ele falou aqui sobre eu acabei perdendo aqui listar fazer uma tudo list para não errar outra forma de automatizar as coisas eu até puxei aqui parece até que não mas o fato de você gastar 5 minutos fazer uma tudo list vai te permitir que você faça tudo o que você tem para fazer e não fazer nada mais do que isso depois que os pilotos de teste do Boeing implementaram checklists e voaram muitas e muitas vezes sem incidentes o corpo aéreo do exército encomendou milhares de aviões privatizados de B-27 modelo B-29 essa história é muito legal pode falar eles constroem um baita de um avião incrível com várias tecnologias só que não tinha um passo a passo não tinha um pop um procedimento operacional padrão na área da saúde na autuniculose para mim se aplicou muito coisas diferentes se aplicam e aí o piloto foi voar pela primeira vez era um avião extremamente seguro inclusive é um dos mais seguros hoje em dia só que caiu e o cara morreu porque ele estava tão preocupado com as coisas complexas que ele tinha que fazer que ele esqueceu de fazer o básico que era aquelas primeiras teclas que ele tinha que apertar e não apertou e aí não me adianta de nada se você não faz o básico o complexo não funciona que é inclusive fazer o tosco e fazer o óbvio se você não faz o básico o complexo não funciona então até na enfermagem na área da saúde centro cirúrgico antes da cirurgia começar a gente confere se todo mundo que está ali quem é quem então se você é o médico o pessoal até acha muito e fala eu sou meu nome é Vitória e eu sou a sei lá não eu sou a a moça do carrinho de tapioca sabe que tem gente que não gosta desse checklist e fica zoando ah eu sou o Joe e eu sou a recepcionista porque eles não gostam então é muito essencial a gente fazer isso e inclusive confere o membro tipo assim o cara veio pra operar o joelho aí olha lá qual é o membro que será operado aí o médico vê se realmente é o joelho direito isso tudo parece básico como assim você pode errar pode já teve caso de gente que amputou perna errada então fazer o básico antes de fazer o complexo é o essencial e a tudo list ela facilita ela torna a ação mais fácil sobre fazer o básico eu penso também muitos jogos de futebol tem isso às vezes o cara quer ser o o a estrela do jogo ele quer driblar os 11 jogadores ao invés de tocar com o cara do lado e correr e receber a bola na frente e fazer o gol que é o objetivo fazer o gol mas não ele quer driblar os 11 e não consegue porque ele quer ter um resultado residual sim e outra é o que o o joel fala lá também o que que ganha o jogo é fazer o gol ou ser o melhor time em campo o gol ele fala aqui do avião o cara errou por isso e o próximo livro fala que se você obrigasse os as pessoas a que fazem uma atividade de risco a estarem no momento daquela atividade e ter menos problemas exato ele fala assim por que será que o piloto de avião deixa um avião cair porque se cair ele morre também agora por que que o político toma decisões arriscadas e sanciona leis porque ele é protegido ele não vai sofrer pela lei que ele está porque ele sempre coloca algo que protege é muito fácil agora imagina se você obriga o político a pegar atenção de público obrigou o político a estudar na escola pública e o político a tratamento médico dele tem que ser do público também vamos ver se é indo melhor então é o livro arriscando a própria pele né então é muito fácil tomar atitudes na pele dos outros e não colocar a sua lá em risco e ele fala sobre domínios essenciais e as automações sem esforço então pra saúde uma automação seria agendar exames anuais como um compromisso recorrente até eu saber como você está ao invés de você ficar doente ter que ter um tratamento médico mesmo você pode se prevenir fazer aquela medicina preventiva de como se ele está melhor praticar isso físico e como tornar isso fácil eu faço isso no meu calendário eu tenho lá a cada seis meses meu calendário avisa dia de marcar consulta que aí é o meu consulta que eu preciso marcar pra fazer check-up e até em questão de investimentos como é que eu tornei os investimentos mais fáceis pra mim tornei eles um boleto então todo mês também pagar boleto de investimento então eu vou lá e pego o dinheiro do meu salário e invisto como se aquilo fosse um boleto então eu tornei isso sem esforço não precisa ficar pensando quanto é que esse mês eu vou investir não todo mês tem que investir tanto tornou-se mais fácil ele falou aqui sobre confiar e ele fala sobre a história da Ornbaum que comprou parte do Walmart e todo mundo todo especialista fala nossa negociação vai demorar muito eles vão passar meses negociando eles conversaram durante pouco tempo numa reunião depois de nove dias o Walmart foi lá e comprou sem a discussão toda que os especialistas falavam que teria isso eu achei um pouco perigoso essa parte de confiar eu escrevi aqui isso eu falei ok mas deveriam tomar cuidado com o novo caráter exato porque essa história de confiar 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 o que os especialistas falavam você vai ter que ir lá você vai ter que acompanhar como é que funciona toda a operação dos caras como é que funciona a logística e tal e isso demoraria um bom tempo até ele fechar o negócio e ele numa reunião decidiu tá bom vou comprar e até aqui ele passou 29 dias pensando e comprou sem analisar de fato a empresa eu escrevi até aqui ok mas ele é um problema dela com mau caráter até aqui eu falei só que aí ele passa e fala de uma empresa de uma gerente que roubou a empresa não é uma empresa mas enfim é uma gerente não sei o que ela é da empresa ela começou a desviar ela começou a desviar dinheiro e até que descobriu quando ela tinha desviado 300 mil dólares imagina dinheiro pra caramba descobriram ela falou que foi um erro e que ela mudaria ela não teria mais aquele erro na verdade foi só apenas um erro e do jeito que ela passou a informação não parecia que ela pegou pra ela que ela fez um erro tipo nas contas matemáticas e deu esse bom e aí eles confiaram nela e tinha ela de ficar mais um tempo até que eles descobriram de novo esse mesmo erro só que ele tinha tirado um milhão e mais um pouco mais um milhão no final das contas eles perderam uma grana sim errada e ela tinha metido o pé quando ela descobriu ela sabia que descobriria e meteu o pé e subiu ninguém mais sabe dela exato e tirar mais de um mil e meio eu acho que nervou isso deu um pouco gigante então esse negócio de confiar demais também tem que ter cuidado lembrando de observar lá atrás tem que observar a pessoa antes exatamente e aí é confiar é por exemplo é confiar no processo também então se é estabelecido que não pode isso cara não pode você vai demitir e você vai confiar no próximo processo que é contratar alguém com mais qualidade isso vai te evitar no futuro maiores dores de cabeça e maior perda de tempo e de esforço então é melhor você contratar alguém que é mais caro agora que é o caso que ele fala do que ficar remendando problemas ele fala contratar alguém você vai automatizar é uma lição sem esforço com certeza só que você tem que saber quem está contratando também é porque aí você vai poder confiar nessa pessoa lá fora e aí ele fala sobre prevenir a prevenção então resolver um problema antes que ele aconteça então você sabe que um problema pode acontecer é aquela o que eu posso fazer para começar mais fácil lá no começo então o que eu posso fazer para prevenir esse problema antes que ele aconteça né então se eu posso ser assaltado entrando numa rua e tem um cara lá no fundo que eu acho o cara que vai assaltar por que que eu não desvio vou pela outra rua sim, exatamente e isso não sei isso já é intrínseco meu porque enfermeira gestora tudo que a gente quer fazer é gestão de risco se algo pode dar errado é isso que eu penso se algo pode dar errado certamente dará então vou cortar esse mal pela raiz e não dar essa chance e ele traz a gestão de tempo que ele fala um tem algum problema que me irrita repetidamente dois qual é o custo total de administrar isso durante vários anos e três qual é o próximo passo que posso dar de imediato para avançar como a solução é algo que a gente estava conversando hoje esses dias que eu lojei o Joe antes de ter lido esse livro que é no sentido de que assim se ele vê algo errado agora ele vai lá e ele vai consertar isso eu não consigo fazer então que é o exemplo que ele dá minha gaveta está ruim eu vou dar um jeitinho e vou usar aquela gaveta daquele jeito ruim o Joe não o Joe vai tirar a gaveta ele vai consertar isso vai gastar para ele meia hora que ele vai estar ali perdendo é o meu mouse o mouse exatamente eu tinha um mouse tem um mouse que está rodando aquela barrinha que roda a página no nome disso aí eu peguei o mouse desmontei olhei o problema arrumei e montei de volta e agora está funcionando normalmente para comprar um mouse novo vai gastar 100 reais estávamos um pouco mais ele gastou tempo ele parou o que estava fazendo para fazer ficar consertando eu não faria isso então eu continuaria usando o mouse ruim e pagaria por um mouse novo e aí o exemplo que o autor dá é justamente esse da gaveta que o cara ficava lá dando jeitinho e aí o Melody ele gastou ali só que isso gerava 2 minutos 30 segundos todos os dias porque aquela gaveta travava e aí o Melody ele arrumou e isso gerou uma perda de 10 minutos não lembrou certo só que essa perda de 10 minutos economizou 2 minutos todos os dias então no final a perda que a gente acha que é uma perda de 10 minutos é muito menos do que 2 minutos todos os dias então você automatizou o processo exatamente só que até a gente enxergar que isso não é perda de tempo isso na verdade é um ganho vai ter só que também a gente tem que saber se algo é mal tem que cortar pela raiva então se esse mouse não tivesse com certo ele vai ficar tentando arrumar tem que jogar fora e arrumar outro exato que é uma ação sem esforço também exatamente uma pequena suposição é verificada é isso ah tá ah sim isso é por causa da enfermagem ah tá e eu sou muito preguiçosa também então por exemplo se eu penso assim será que eu devia perguntar antes de fazer isso a bola é perguntar eu vou lá e faço e bata dá errado então se existe a mínima chance de dar errado se você tem aquela mini dúvida pergunta antes de fazer porque além de Murphy se algo pode dar errado certamente dará segue esse princípio que você vai mitigar muitas chances de erro o final a gente vai deixar pra pessoal ler como todos os outros é porque tem uma parte bastante emocionante a gente não quer estragar essa parte pra você ele retoma um pouco o que ele falou a história dele para que a vida não precisa ser dura e o que ele fez pra ele atingir esse estado sem esforço até porque a vida por isso ela já é difícil né a gente pode torná-la mais fácil fazendo coisas que precisam ser feitas de maneira mais fácil mais divertida ela se torna um pouco mais leve eu vi um podcast de OJ ele fala que se você não tá num plano certo tipo tá indo por dois caminhos parece que tá próximo aqui mas com o tempo vai aumentando a distância daqui a pouco você tá longe do que você realmente queria fazer então o estado sem esforço resumindo ele na minha concepção é você analisar o que você realmente quer ir atrás dele e durante o processo você adaptando tornando ele mais fácil perfeito pra mim o estado sem esforço é justamente isso é você conseguir atingir o seu objetivo ou talvez a gente nem atinja vamos supor que você o objetivo no sentido é que os outros são objetivos assim de vida né mas é você tentar seguir o seu caminho da forma mais leve possível utilizando menos esforço possível mas acho que o máximo de dedicação dedicação não é não é a gente tem que desvincular dedicação de esforço a dedicação ela precisa de esforço não pera o esforço precisa de dedicação sim não mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa se esforçar tanto porque a gente precisa se dedicar porque quando a gente se dedica é porque existe um propósito relacionado nem sempre aquilo que a gente se esforça existe um propósito era isso que eu quis dizer mas pra mim esse é o estado sem esforço quando você entende se dedicar mas não precisa usar mais do que você usaria em outras atividades entendi e você adapta o seu esforço a se tornar fácil exato exato a se tornar fácil então esses foram os ensinamentos que extraímos do livro muito importante a gente relembrar que esse é o nosso ponto de vista esse foi o que nós tiramos do livro e cara se eu pudesse dar um livro de presente pra todo mundo é uma ideia da gente o seguidor mais fiel desse primeiro ano ganha os livros os livros da primeira temporada ai seria muito legal seria muito legal enfim a gente vai pensar melhor nessa ideia mas se eu pudesse dar esse livro de presente pra todo mundo eu daria é um livro que vale muito muito a pena ler não daria pra uma pessoa preguiçosa uma pessoa que ainda não tem maturidade você precisa atingir um nível de maturidade não precisa de uma pessoa mais matura do mundo mas acho que você precisa atingir um certo nível de maturidade tanto que você se torna empolgado mas ó a gente tem 5 livros do amor me poupe 100 pessoas 100% presente todos esses livros que estão no card e agora é sem esforço com esses 5 livros a diferença que se faz na nossa vida só esses 5 imagina imagina um monte de livros que a gente vai trazer pra caída se eu tivesse lido só um desses sempre que eu leio um novo livro de desenvolvimento eu saio de uma pessoa completamente diferente a gente quer levar isso pro maior número de pessoas como a gente já falou nesse episódio espero muito que vocês tenham gostado desse episódio leia o livro volta pra assistir o vídeo e discute com a gente e fala putz tirei um insight diferente a gente nunca traz tudo que está no livro porque o objetivo é que vocês leiam que vocês tirem o próprio aprendizado de vocês aqui é o nosso ponto de vista da gente que fala leia pra você tirar de acordo com as suas experiências de acordo com a sua vivência e aí pode acompanhar no TikTok no Instagram no Amazon Music no Google Podcast Spotify YouTube e tem canal de cortes também então é marca a página podcast e o canal de cortes é cortes que marca a página podcast exato então nós aguardamos vocês na próxima semana para marcarmos mais algumas páginas e aí Legenda Adriana Zanotto